Uma das grandes vantagens da meditação regular é que ela melhora seu senso de intuição. Quanto mais você pratica meditação, mais obtém insights sobre todos os aspectos de sua vida. As ideias podem estar relacionadas a eventos presentes ou passados, levando a uma maior compreensão do caminho de sua vida, ou podem se relacionar a eventos futuros. A percepção de eventos futuros pode ser desafiadora de quatro maneiras. 1. O futuro não é fixo. Até que você o experimente, o futuro permanece como um conjunto de possibilidades com um cenário mais provável, com base no que contém a maior energia. 2. Visualizar o futuro pode mudar o resultado. Mesmo uma visão 100% precisa do cenário mais provável desencadear a pergunta sobre se você deseja que esse cenário se manifeste e que essa mudança possa influenciar o resultado. Isso pode dar a ilusão de imprecisão na previsão original. 3. Impressões internas entram na sua consciência através da sua imaginação. No entanto, uma imaginação fértil pode criar imagens por si só, quase para puro entretenimento. As impressões verdadeiras de um evento futuro chegam enquanto você está em um estado meditativo, ou algumas vezes enquanto executa uma tarefa monótona, como dirigir a uma velocidade constante. Elas não disparam com a grande energia de uma imaginação dramática. Elas entram silenciosamente e precisam ser examinadas e desvendadas para ver o que cada impressão contém. 4. Quando você começar a escanear o futuro, suas previsões serão menos precisas do que se tornaram mais tarde, após prática constante. Às vezes, a falta de autoestima pode ser uma barreira para o desenvolvimento de suas habilidades inatas. Nesse caso, você precisa estar ciente de que todos são tudo o que o ser infinito é. O universo é holográfico por projeto, o que significa que enquanto muitos compõem um, um também é refletido dentro de cada um dos muitos. Assim, cada pessoa, cada centelha do ser infinito, contém todas as qualidades do ser infinito. A falta de autoestima, portanto, é apenas um traço de personalidade e não reflete o seu verdadeiro eu. Você tem um perfeito senso de intuição ou insight, apenas à espera de ser desenvolvido. Uma das características da mudança global para uma consciência superior é que, a cada ano que passa, mais e mais pessoas desenvolveram cada vez mais suas habilidades internas. Enquanto você pratica suas habilidades intuitivas, é uma boa ideia fazer anotações escritas para referência posterior. Os insights chegam à sua consciência enquanto você está em um estado alterado e meditativo, de modo que a memória dele se dissipa rapidamente, exatamente como a memória dos seus sonhos. Se você fizer anotações e depois as reler semanas ou meses depois, ficará surpreso com a precisão dessas informações. Às vezes, você também verá como as percepções de cenários menos do que desejáveis o levaram a tomar uma decisão de conduzir a sua vida em uma direção diferente. Quando confrontado com decisões sobre qual direção seguir, o melhor barômetro é sempre a sua maior alegria. Pergunte a si mesmo, qual cenário representaria a minha maior alegria? Quando você segue a sua maior alegria, está seguindo o caminho da vida mais estreitamente alinhado com a sua verdadeira essência, sua alma ou eu interior.